Não, não vejo por esse lado de gol bonito, acho que foi um gol importante no momento que a gente está perdendo e empatar o jogo, porque você está perdendo o jogo em um campo tão grande como é o Morumbi e o time do Linense tem um bom time, então a gente poderia ser prejudicado se eu não tivesse empatado o jogo. Eu acredito que não foi um belo gol, foi um gol importante para o São Paulo que deu empate.